Bora, bora, bora. Gelinho, gelinho. Como é que eu falo com esse merda? Eu vou pegar 100 moedas na fase do gelo. Pera, tu já fez alguma na fase do gelo? Fiz a de fazer a corrida sozinho, agora a corrida contra o pinguim eu vou massacrar ele. Tu já foi, já? Já, já tô correndo contra ele. Já era, tô indo também. Como é que isso vai funcionar? Não sei, mas eu tô indo, irmão. Bora. Isso, ele é rápido? Ele é, ele é rápido e louco, insano. Sexy. Igual eu. Ô, o controle parece ter sido melhorado, tá? Foi muito melhorado, isso aqui tá muito smooth. Meia nove estrelas. Ó, ganhei do pinguim. Eu também. Pera aí. Essa puta... Ele falou comigo. Ele falou comigo. Ah, tá, então pega a tua estrela só pra não sair do level e não perder as 70... Beijos. 70 gozadas na minha boca. Caralho. Sério, o controle tá bem melhor no... O negócio do Xbox. Gostou? Achei maneiro essa interação, hein? Até cuida pra não morrer porque eu vou liberar o canhão e tem chance de eu morrer fazendo isso. Não vou morrer jamais. Eu vou morrer liberando o canhão porque é o meu jeitinho de ser. Tá, temos canhões. Tu morreu? Não. Ah, tô te vendo, tô te vendo. É tu ali na ilha, né? Ainda tenho chance de morrer, né? Ó, gente, ele tá ali atrás da árvore na ilha. Agora é só ele subir no elevador de volta. Só cuida pra não... A gente tá com 70 moedas. Não, não, morrer eu não vou. Meu Deus, gente, que porra foi essa? Gente, eu me senti empurrado por um demônio. É sério? Eu falei morrer eu não vou do nada. Eu fui pular numa plataforma e ela me quicou pra longe. Nossa, eu odeio Yoshi's Island. Que isso, meu irmão? Tu quer apanhar? Nossa. Que isso, coi? Que da puta. Conseguiu a de 100 moedas? E eu tô prestes a conseguir a de Red Coins, hein? Nice. Só não lembro onde é que tá a última. É aqui que tá a vida. Tem uma que precisa do... Do canhão pra pegar uma Red Coins, não? Ai, meu Deus, eu odeio essa vida. Ah, não, lembra onde é que tá a última. Olha que filha da puta, cara. Ó lá. Filha da puta. Eu até hoje não aprendi como é que passa disso, cara. Com paciência. Ah, eu vou morrer pro esquilo. Que? Esquilo? Não lembro de ter isso, não faz. Eu ia dizer Homem das Neves, boneco de neve. Ah, eu passei, gente. Caralho, gente, eu consegui. Pegou a Red Coins? Não. Eu não sei nem onde é que tá. Eu acho que é uma que tem que pegar o canhão. Não, mas a do canhão é a que tem que bater no vidro, não é? Ah, achei, Vitor, achei. Era aqui do lado do pinguim. Tá lá. Aí, agora tem que fazer aquele salto épico lá da ponte quebrada. Realmente o controle tá melhor aqui. Por ser 60 FPS, provavelmente mexeram em algumas coisas. É aquelas coisas. Sinceramente, eu acho que a única coisa que eu não defendo de jogo antigo é a gameplay. Eu entendo que, obviamente, é por causa da idade, né, mas... Não dá pra chamar de bom. A maioria dos jogos é muito duro. Muito, muito duro. Peguei a da... E nem tudo que é duro é bom. É. O save. Eu vou levar o bebê lá pra mamãe. Pega aqui, então. Onde é que você tá? Ó, eu tô descendo lá onde é que tem a cabeça do boneco de neve. Que isso, é a visão que eu tenho aqui. Era só não ter sentado. Eu não quis sentar. Acho que eu relei o dedo no botão e ele ativou. Bora. Bora levar esse merdinho lá. Let's go. Uhul. Ai. Ah, tenta pegar aquela secreta lá do canto com o canhão, que tem que fazer o pulo épico. Não sei fazer. Ah, tá. Vai lá fazer, vai lá fazer que eu entrego o filho. Tá, então vai. Como é que pega o filho? Consegui. Nube. Que isso? O cara me chamou de nube, mano. Nube. Quer ver que eu vou morrer? Ah, vai se fuder. Esse é pica. O que falta? Aquela secreta. É uma que fica embaixo? É uma que fica no... Cara. Onde é que tu tá? No canhão. Ah, então se taca pra cá, vai. Eu vou ficar onde é que tu tem que mirar. Vini morrer. Hã? Vini morrer. Vini morrer. Puta que pariu. Pega a do boneco de neve. Tem que ir correndo na frente da bola e chegar antes dela na cabeça dele. Cadê a cabeça? A cabeça não tá aqui. Já tô levando. Já tô levando. Caralho, gente. O cara é um fominha. Ele fala, vou fazer um negócio lá de baixo. Aí ele vai e faz a da cabeça. E eu não sei fazer lá de baixo, então eu vou só ficar aqui, ó. Brisando aqui, ó. Vou me jogar. Foda-se. Putz, eu vou sair do mapa. Era o que eu esperava de um fominha, tá ligado? O cara tem todas as atitudes de um fominha. Vou pular aqui do prédio de novo. Não, para de se matar. Meu Deus. Mano. Matando aqui. Se mata aí, eu ia dar essa alegria pra tua família. Cadê tu, Victor? Morto. Mas vem com a bola em mim. Não. Vai pegar lá. Peguei a minha camainha. Ai. Falei pra tu vir com a bolinha. Nossa, essa daqui é difícil de pegar. Caralho. Falei que é zoadíssimo. Um, dois, três, pinta. Bah. O ar esmagado é engraçado aqui. Caralho, buceta. Tá, valeu agora. Buceta gorda lanches. Porra. Buceta gorda lanches. Buceta gorda lanches. Buceta gorda lanches. Toma, porra. Chegou lá? Estou chegando lá. Aí, boa. Boa me matar, hein? Deu dessa fase pros guris. Cara, temos 27 estrelas. Tô pra zerar o jogo. Isso, é 27 o número de estrelas. Caralho, aproveitei. Tu abriu a porta e saí correndo. Caralho, fui um cavaleiro. Um cavaleiro. Eu acho que agora a gente tem que ir pro Bowser mesmo. Pra de Brause, Brause e Varela. Pior que no 64 mesmo, aliás, no meu outro 64, eu joguei até uma, sei lá, umas 5 estrelas depois do Bowser. Fica, tipo, esse início aqui é muito familiar pra mim, o resto não é. Nossa, essa fase com a câmera trocada, vira uma brincadeira de crianças. É um pouco estranho pra mim. Porque a moral dessa fase, o que deixa ela é difícil, é não poder mudar a câmera. Ah, true, true zero. Porque ela fica side-scroller moments. Ó. Caralho. Nossa, eu pulo, foi... Ah, será que eu meto o leuco? Meteção de louco! Será que eu meto o leuco? Será que eu meto o leuco, fuleco? Será que eu meto o leuco? Eu quase caí, metendo o leuco. Tá, já era, não. Eu tô metendo o leuco totalmente. Tô metendo o leuco, totalmente. Tô metendo o leuco. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Que meteção de louco! Cadê tu? Tu tá pegando as Red Coins? Não. Damn, bro. Não sei. Tô esperando aqui, cara. Já tá lá? Tô. Eu tava me divertindo pelo mapa. Eu não entendo o... Ah, eu caí. Você... Porra, caí do co... Tô te esperando aqui em cima. Não tá. Vou tentar pegar as Red Coins, já que eu vou voltar. Não morre, cara. Não, não. Não morri, não. É melhor eu voltar daqui pra pegar as Red Coins. É, vai naquela ali, vai naquela ali. Se liga! Puta que pariu, é o fodão. Eu vou pegar essa daqui. Caralho, cara, é bom. Tá, ó. Vem cá. Agora vai lá naquelas lá longe e eu vou pegar essa aqui de baixo. Tá. Tente não morrer. Tente não rir. Pitadas do Zap. Que isso? Que porra é essa? Estátuos divertidos do Zap. Ah, não. Tô indo naquela lá longe. Na do amarelo? Yes. Eu gosto do amarelo. Olha só. Caralho. Se puxou nessa. Ah, eu caí do co... Eu vou pegar... Não, sério? Meu Deus, eu vou te esperar. Eu tô com medo. Onde quer que eu vá? Ah, não. Eu vou, eu vou. Foda-se. Você tá me vendo ainda? Gente, essa cutscene vai me fuder, eu acho. Tá, não. Deu tudo bom, deu tudo bom. Só não sei se eu entendi de onde é que veio a estrela. Porque eu tava tão preocupado que eu não olhei. Conseguiu pegar a estrela da Red Coins? Não. Eu só liberei ela e não sei onde é que ela fica. Tu sabe onde é que fica? Não. Damn. Meu! Mano. Ui! Ui! Nossa. Não, Vini, não cai. Vini, não cai. Vini, não cai. Vini, não cai. Tô de boa, tô de boa. Aqui pra mim é uma segunda-feira. Eu dou uma estrela, cara. Eu tô procurando ela voando aqui. É que quebrou porque eu morri ou deu a cutscenezinha dela? Vamos subir lá no topo. Obrigado, Bela. Tá do outro lado. Tu tá de sacanagem. Como assim? Atrás do cano. Tô olhando o mapa todo aqui. Vini, eu vou pular lá pra baixo. Engraçado ver isso. Calma, calma. Vou tentar encontrar. Vou tentar encontrar agora de verdade. Será que ela quebrou porque eu... Será que... Eu caí. Não. É no final do mapa. Ah, tá. Ah, tá aqui, porra. Não tá aparecendo pra mim. Tava atrás do cano. Não tava aparecendo pra mim. Bora, mata o Bowser. Tô falando... É que falou atrás do cano. Eu não entendi que era o cano da saída. Não sei por que. Ai. Como é que gira? Que isso? Ai. Ai. Pera. Tá girando ele? Não acerta, não acerta. Não acerta, não. Tá porra. Eu mirei em outro negócio e eu acertei naquela. It's a me, Carlos. Toma. Os crias têm nome. Uma vontade doida de encontrar com a minha sombra e perguntar o que ela sabe sobre nós. E se a saudade toma conta, eu procuro alguma coisa que... Uma vontade de encontrar com a minha sombra e perguntar o que ela sabe só estão. Uma vontade de encontrar o mundo aí.